Convidei a comadre Sebastiana Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso Segurei Sebastiana pelo braço e gritei não faça sujeira O chachá esquentou na gafinheira, Sebastiana não deu mais fracasso Mas gritava A-R-I-O-U-Y Ah, mas gritava A-R-I-O-U-Y Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e chachá na paraíba Ela veio com uma dança de perede e pulava de sol com uma guariba Ela veio com uma dança de perede e pulava de sol com uma guariba E gritava A-R-I-O-U-Y E gritava A-R-I-O-U-Y Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso Segurei Sebastiana pelo braço e gritei não faça sujeira O chachá esquentou na gafinheira, Sebastiana não deu mais fracasso Mas gritava A-R-I-O-U-Y Ah, mas gritava A-R-I-O-U-Y Sim, 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 mas gritava A-R-I-O-U-Y